A vocês o resultado de hoje, demonstrações com bico 1M. Quer ver o passo a passo? Fiquem ligadinhos que o nosso vídeo... Olá, boa tarde pessoal! Saudades de vocês! E eu aqui aparecendo... Ai, deixa eu mostrar pra vocês também a minha blusa aqui, Daniela Personalizado. Quem ainda não conhece a nossa página, Danielas Personalizados, tem muito topo e muita coisa que eu tô mostrando aqui no canal pra vocês. Sejam todos muito bem-vindos e vou convidar a você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, tem muito vídeo. O nosso vídeo que está seguindo hoje será um vídeo de demonstração com ele, o queridinho, o nosso bico 1M e o meu é da Bicoflex. E vamos aproveitar e bater o chantilly no ponto perfeito, sim, no ponto perfeito. O pessoal tá pedindo muito... Ai, Dani, bate chantilly! É que tem muito vídeo, mas hoje a gente vai bater também aí pra vocês o ponto pra demonstração, tá? A gente vai fazer várias demonstrações aí com o bico 1M da Bicoflex e com o chantilly. A cor que eu vou estar colorindo é azul royal e esse aqui é corante em gel da Iceberg. Bora lá fazer a nossa demonstração. Sejam todos muito bem-vindos! E o nosso primeiro passo aqui é o chantilly estar 12 horas na geladeira. Eu já deixei 15 minutinhos no frizz, ele precisa estar bem geladinho. Eu gosto de bater de 500 em 500 ml, então vai ser isso que eu vou bater, tá? Como eu já vou fazer a demonstração em azul, eu já vou tingir o nosso chantilly em azul também, tá? Então serão dois copos desse. E como vamos usar em todinho em azul, gotinhas aqui em azul, ó. Pronto. Normalmente, eu não uso corante pra bater não. Por quê? Porque eu gosto de sempre estar colorindo, mas como eu vou fazer tudo em azul, então a gente começa aqui. A velocidade, pessoal, a velocidade média pra gente bater, eu vou mostrar o ponto aí pra vocês também. A minha batedeira vai até a velocidade 4. Então, dessa maneira. Sobrou chantilly? Fica na embalagem por 3 dias. Mais de 3 dias, a gente precisa congelar. Então, eu vou bater aqui, a gente fica em silêncio e eu volto aí mostrando a textura a vocês. Então, eu vou bater aqui, a gente fica em silêncio e eu volto aí mostrando a textura 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 a text Vamos lá. E vamos ver se já chegou aqui no ponto, né? Vamos ver aqui. E agora mostrando a vocês, olha a cremosidade do nosso chantilly, um chantilly lisinho. Pode ver aí, para trabalho de bico, vai ficar incrível aí. Eu mostro aí para vocês. Então, sempre o batimento na velocidade média. Na nossa demonstração, aí o bico, é o bico 1M e esse aqui é da Bicoflex. Bora lá. Vamos começar com as pitangas. Sim, pitangas com o bico. Ó, sempre na posição retinha. A gente vem e tenta apertar, né? Fazer a pressão aqui na manga de confeitar o suficiente aqui para que todas saiam iguaizinhas. Então, a gente vai treinando, tá? Isso aqui é treino, eu também preciso treinar, ó. Mas olha as pitangas e a cremosidade do nosso chantilly aqui para vocês, ó. E o bico faz só pitanga? Claro que não. As rosetas também, bora lá aqui. E vamos lá. A roseta, a gente faz uma pitanga aqui e a gente vem envolvendo aqui a nossa pitanga. Então, uma pitanga e a gente envolve ela assim. Aqui. E aqui, a gente envolve. Vamos em trabalho em S. Olha aquele trabalho em S bem juntinho. Que fica lindo também, ó. E a dica aqui, a gente começou desse ladinho, a gente termina do mesmo lado na parte de cima. Assim já fica um acabamento aqui para o seu bolo, tá? Esse trabalho a gente pode fazer também deitado, ó. Assim. Dessa maneira. Precisa, sim, sempre dar uma paradinha para a gente limpar a ponta do bico. Senão, o chantilly não sai bacana. E olha que lindo que vai ficando. Com ele, ó. Dessa maneira. Quer fazer um trabalhinho reto? E olha aqui, ó. A gente pega com o nome. Coloquei o nome da BicoFlex aqui na frente e a gente vem, ó. Pode fazer assim, só. Nesse aqui, a gente precisa que a pressão fique por igual. E agora, vamos a mais um movimento. Um movimento que ele fica todo como se fosse um babadinho. E agora, vamos a mais um movimento. Aqui, a gente precisa subir devagarzinho para a gente conseguir o efeito do babadinho, ó. Se a gente for depressinha, fica liso. Olha que efeito lindo também que fica. Conchas. Aqui, com o BicoM. Gente, é muito trabalho que a gente aproveita com esse bico. Olha que lindo. E a gente pode fazer conchas em pé também, ó. Assim, é um bico que eu indico aí a vocês. Para quem está começando a trabalhar, quem já trabalha há algum tempo, sabe do que eu estou falando. O BicoM faz sucesso em rosetas. E você pode fazer o vai e vem assim, ó. Menorzinho também, ó. Ali eu subi retinho. Esse aqui, ó. A gente só dá uma balançadinha. Estão vendo? É só depende do movimento que a gente faz aí com o Bico. Já fica diferente o resultado aqui do trabalho. E também, a gente pode trabalhar com o Bico aqui em pé. Dessa maneira aqui, ó. Infinitos os trabalhos que a gente pode ir fazer. Ó, tá vendo? Eu parei um pouquinho e já fiz um pouquinho de babado. Então, tem isso também. A gente precisa ficar com a mão firme. Treino. Eu também treino. Vocês podem ter certeza disso também. Agora, em posição em pé aqui com ele. Ó, dessa maneira aqui. Sim. Agora, a gente faz com o Bico. Faz a pitanga. Envolvendo a pitanga aqui. Finalizações que eu faço na parte de cima também. O torcidinho. Então, é um ezinho pra lá. Um ezinho pra cá. Um ezinho pra lá. E um ezinho pra cá. Quer fazer conchas em cima? Também dá, ó. Quer fazer um trabalhinho em S também? Fica super bacana também. Gente, é infinitos os trabalhos que a gente consegue. Vamos aqui. Pitangas na parte de cima também. Que o pessoal a gente costuma usar. Aqui também. Ah, e o ezinho, ó. Fica como se fosse um trançadinho. Pra finalizar aqui. Aquela trança da Frozen. Com o Bico 1M. Que é aquele oito deitado, ó. Escapou ali, mas a gente volta. Mostrando a vocês aí o resultado. Olha quantas opções você pode fazer com o Bico 1M. O chantilly que eu utilizei e bati pra essa demonstração. É o chantilly da Purato. É o Norcal chantilly mais sabor leite em pó. Olha que lindo que fica. Até o próximo vídeo, pessoal. E aí E aí